A Tua Presença Me atrai, meu Rei Tua unção me faz Te desejar Tua Santidade me faz querer Ser santo só para agradar o Teu ser Teu braço forte me faz descansar Teu olhar firme vem me tranquilizar Tua Majestade me faz Te admirar Pois sendo o Rei aceitaste um plebeu É o que estava sentado à porta do palácio Tinha os pés feridos, entregue aos laços Tão distante da Tua glória Quanto a lua está do sol Eu que estava sentado à beira de uma estrada Para o meu final não faltava nada Que surpresa quando o Rei fez-se amigo do plebeu Me levou consigo ao palácio real Me deu nova festa, um anel sem igual Que assenta a minha mesa foi o que eu ouvi Comido banquete que o próprio Rei fez pra mim E quanto mais tempo eu passo com o meu Rei Mais fascinado por Ele fico, eu sei Sei que os nobres com os nobres estão Mas este nobre Rei me amou de coração Eu não tenho explicação Mas eterna gratidão Pois o Rei fez-se amigo do plebeu A Tua presença me atrai, meu Rei A Tua unção me faz te desejar Tua santidade me faz querer Ser santo só para agradar o Teu ser O Teu braço forte me faz descansar O Teu olhar firme vem me tranquilizar Tua majestade me faz te admirar Tua majestade me faz te admirar Pois sendo o Rei aceitaste o plebeu Eu que estava sentado A porta do palácio Tinha os pés feridos Entregue aos laços Tão distante da Tua glória Quanto a lua está do sol Eu que estava sentado À beira de uma estrada Para o meu fim Não faltava nada Que surpresa Quando o Rei Fez-se amigo do plebeu Me levou contigo Ao palácio real Me deu novas festes Um anel sem igual Que acerta a minha mesa Foi o que eu ouvi Comido o banquete Que o próprio Rei fez pra mim E quanto mais tempo Eu passo com o meu Rei Mais fascinado Por Ele fico Eu sei Sei que os nobres Como os nobres estão Mas este nobre Rei Me amou de coração Eu não tenho explicação Mas eterna gratidão Pois o Rei Fez-se amigo Do plebeu Aleluia O Rei Fez-se amigo Do plebeu 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 Legenda Adriana Zanotto